Delega, mais uma aventura da gente hoje aqui, em Barra do Chata, a Grestina, não é isso? A Grestina, aí, a gente já tá ganhando. Delega, vamos mostrar para o pessoal dessa vila bacana aqui hoje. Começa a baixar. Tá com dois anos, né, Delega, que a gente veio aqui. E hoje a gente, estamos voltando aqui, rever aqui, os colegas aqui. Gostei da igreja, Delegado, igreja muito bonita. Vamos passando aqui de carro, depois a gente volta mostrando a pé, é isso? Chegando por aqui, roubar, tem um bar ali, Delega. Ali é o que? Associação do Desenvolvimento Comunitário, etc. Pai de quem, Delega? Tu viu, Dom? Eu vi, mas eu não consegui ler, não. Eu sou analfabeto. Passou isso aqui, por aqui agora. Deve ser por aqui, né? É quem? Olha lá, vem. Pronto, bata aqui debaixo desse pai de pau. Gostei dessa vila, Delega. E aí, pessoal, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Dois Matutos dos Brejos. E hoje, mais uma vez, a gente estamos conhecendo. Conhecer não, Delegado. Já conheço, né? Já. Viemos rever aqui a vila Barra do Chata, aqui em Agrestina, rapaz. Vamos mostrar essa vila. Que é bonita aí a igreja. Essa vila é muito bonita aqui, ó. Há alguns lugares por aqui. Mostrar essa gente linda que tem aqui nessa vila. Olha que Delegado, tá vendo aqui, ó? A estátua de Padre Cícero. Vamos mostrar aqui um pouco dessa vila aí para o pessoal que nos segue aí no canal do Ismatutos dos Brejos. Não é isso, Delegado? Chegando aqui na frente da igreja. Vamos lá, Delegado. Coisa boa aqui, ó. Sossego. Veja Nossa Senhora da Conceição, Delegado. Vila Barra do Chata. E as meninas estão aí, só sossego aí, ó. Pois é, melhor, Delegado, entrega um papelzinho aí para as meninas seguirem a gente aí também no canal. Os Matutos dos Brejos. Ô, Delegado, olha. Repara quem está ali em cima. Deixa eu ver se... Olha quem está ali deitadinho ali, ó. O gato, ó. O gato desenrolado. Vamos descer na casa logo antiga? Vamos lá, Delegado. Vamos mostrar aqui um pouquinho aqui da vila para o pessoal. Alô, meninas. Olha, Delegado. Tá vendo, Delegado? Oi, Delegado. Cadê a casa daquele rapaz que não viveu aqui da outra vez? Vem ali embaixo. É. Vamos lá? Ele está com a bandida, não. É o Denilson. Ah, o Denilson, é? É o Denilson está trabalhando hoje. É grangeiro. É grangeiro, é? É, na grange. Esse é a barra de chá, tá falado. É. Pouro, lugar, gente bobo. Aqui tem a parede desse povo. O Delegado, eu uso o leão, ainda funciona? Vai lá, Lourinho, aí, para eu ver se... Lourinho funciona. Viver. Tá. Tá fazendo assim, tu, 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 ainda. É o Delegado. Barra de chá, ele está no barra de chá. Quebra lá quente? Não, o Neide, não. Que é o Denilson. Funciona, a vista dele está bom. Está bom agora. Está funcionando? Vem, mira. Pai, está vendo aí? Funcionando de bem, Rabeza. Está vendo a cabeça, né? É. Falei, vende-se. O que? Estou vendo ali uma praquinha, ali. Picolé. Picolé? Que nós vamos comprar daqui a pouquinho. Ó, Delegado, gostei dessas sombras aqui, rapaz. É um lugar muito aconchegante. Aqui, ó. Unidade de saúde. É um lugar muito aconchegante. Gostei, Delegado. Essas vilas aqui de Agrestina são todas lindas. Cada uma mais linda do que a outra. Vem aí. Não é isso? Vem aqui. Não precisa agora na casa mal assombrada. Delegado, tem uma casa mal assombrada aqui? É, é lá de mim. O qual? Aqui, que é aqui. Ah, Maria. É. Vamos ver se é mal assombrada. Vamos perguntar o senhorzinho ali, né? Que... Cadê? Essa aqui? Será? Ah, pois não vou entrar lá, não. Você sabe por que é aquela mal assombrada? Você não sabe por que é. Sem nenhum. E é? Aí tu quer dizer que a Zayma corre lá de dentro do cemitério. Porque ela fica andando, tô lá pra casa, entendeu? Aí a Zayma sai dali dentro do cemitério pra rir pra cair. É barra de casa. Casando aqui, aí. Aqui, eu acabo de deixar aqui, tá dizendo aí, eu que... É de costa preta. Bora perguntar ali o pessoal se é verdade mesmo, que a Zayma é mal assombrada. Aqui, o mal assombrado sabe que é o problema, o problema aqui que diz que o cara vê uma noiva de dia, aqui, meio de ponto. Você vê aqui, meio de ponto, você vê a noiva aqui. Agora o vestido dela é todo vermelho, vermelhinho. Quem já vê uma noiva de vestido vermelho? É, é, quem diabo quer comprar, mas aqui é verdade. E é mal assombrado nessa casa, hein? Na rua da minha casa, eu não moro aqui, não. É? É, quando vê de noite, vê uma barra que temos que ficar pra cá. Vamos entrar dentro dessa casa? É? Vamos entrar. Vamos entrar? Como é, Lourinho? É, delegado, a casa é boa aqui. Diz que o povo diz que é mal assombrado, né? É, eu não sei, eu vou ficar discutindo. Não posso fumar cadeia, né, galera? Não vou entrar, né, delegado? Espera, espera, velho. Vou não, não vou não. Vai lá, aqui, calma, um negócio desse, de jeito. Isso foi bem pintinho aqui, botou, não foi aqui. Isso era, isso era uma casa, não era um posto, não, delegado? Acho que não é mal assombrado, não. Não, pô, foi, caiu um negócio aí em cima. A madeira, a madeira tá boa, velho, vem, a madeira. Tá vendo, delegado? Tá vendo, cemitériozinho aí, tem há anos de nada. Tu quer entrar bem dentro do cemitério agora, né? Não, eu só quero entrar. Eu só vou entrar aí quando os caminhos levarem. É. É, entendeu? Não, eu só vou entrar aqui. Dá aqui, o cara vê, ela sai daqui pra ali, ó. É, mas eu mesmo não quero. Eu não tenho que morar perto de cemitério. É um casarão histórico mesmo, delegado. É antigo. É, delegado, tudo isso que é mal assombrado, eu vou perguntar ali, algumas pessoas ali. Senhor, acho que é conversa. Bora? É. Já perguntou do cadeira? O rio passar de peca, o capimilar lá já é o rio. É? É. Aí, Lourinho, gato, rio de medanho. Foi, Lourinho caiu um pedaço de gesso ali, Lourinho deu um pulo. Vamos lá, delegado, vamos subir ali. Vamos voltar ali, eu estou gostando da Vila Barra do Chata. Abração aí para o nosso amigo Pintinha que esteve com a gente. Abraço, Pintinha, meu colega Pintinha. Maria do Carmo, em breve a gente estamos lá, indo lá para a terra dela, que é lá em Pé-de-Serra. Pé-de-Serra? Não, Vila... Filho de Pé-de-Serra não? É Vila Pé-de-Serra mesmo. Lá vai ser bom. Vamos dar um colega lá, repito, para nós, mas está prestes, sei lá. Olha o que está aqui, Maria. Uma pernação na viagem. A senhora do mar. Ó, delegado, eu já tenho vontade de subir numa torre daquelas ali. Aquelas bem altas. Tem, hein? Tem, hein? Mas você está aí, não quer dizer que você me desiste de nós, será que nós vamos... Aqui o sinal digital local pega bem aqui, ó. Aqui tem várias anteninhas. Delegado, quando nós veio a última vez aqui em Barra do Chata, sabe quantos seguidores a gente tinha? 100. 100. Hoje? Aí tinha 100 inscritos. Aí nós conseguimos uns 10 por aqui. Aí depois de dois anos... Dois anos, né? É. Aí nós estamos voltando aqui de novo. Vamos ali na casa... Viemos rever a terrinha aqui. Viemos rever nosso amigo Pintinha, que fez a aventura mais gente. Ali é testado. E agora o pessoal estava saindo. Arruma um lugar assim, ó. Ficava que seja amigo, testado. Ficava certo. Tá, delegado? E agora nós vamos aqui na casa de outro colega, né, delegado? É. Vamos pegar ali e vencer aquele pessoal ali. É. Tem alguma água gelada ali pra nós... Pra nós fumar. Obrigado, eu gosto de curir essas coisas aqui, ó. Eu sou antenista também. Mas olha aqui, ó. Que ideia boa aqui. O Cabo pegou aqui, ó. Dá para a bola que ele botou ali um ferro em cima e montou a torre. Pra pegar o sinal digital. Olha aqui, pessoal. Aqui na Barra do Chata. E vocês estão fazendo aqui, tomando uma cervejinha aí? Uma cervejinha. 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 Que coisa boa aqui, ó. Pronto. Convida aí o pessoal pra Banho de Ufaí lá em Itabocas, Cachoeira de Nestor, lá na região lá da gente. Já saiu com o G.P.S. Eu vou chamar ele pra nós do C.P.S. Ah, foi ele. Não era a gente lá do mesmo com uma banha. Só saiu lá da G.P.S. que eu fui. De nada eu fui pra lá. Não 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 fui pra lá. Como é o nome de vocês? Dudinho. Clarice. Clarice. Josélia. Bela. E Dona Maria. Dona Maria. Dona Maria. Que tristeza é essa? Dona Maria pequena. Dona Maria. Dota o grupo pra agora no YouTube, Marinha. Dota a televisão. Dota a televisão. Dota a televisão aí. Dota aí o rapaz. Dota aí o rapaz também. Bom, até aqui a galera é aqui ó. Valeu, obrigado, tudo de bom para vocês Vamos lá, Delegado Tá vendo, Delegado? Pessoal aqui em Barra do Chata São uns 10, né, Delegado? Porque ele não vem aí Olha aí, ó Olha, Delegado, aquela rua ali Olha, vai ficar calado Tomando uma no silêncio aí Eita, rapaz, coisa boa, né? Pessoal aqui tomando uma aqui no meio da rua aí Opa, meninos Opa, galera Eita, rapaz, coisa boa A gente tá no sossego aí, ó O pessoal fica tudo aí na sombra aí É vira, você vira Barra do Chata Barra do Chata Barra do Chata é grande É Vai botar ele bastante sombra ali Dá tempo para chegar aí, cara De diesel Olha aí, maradinho, mas chega lá Aqui é bonito Tá vendo, Gabriel Até para... Aqui, Delegado Olha aí Olha aí E aí Pé de uma indestada Gostei aqui dessa região aqui É bonzinho? Delegado, coisa boa, né? A gente conhecer essas regiões E conhecer mais gente, né? O Delegado Tem um canal que é... Parece que é mundão sem fronteira Aqui ele mostra só os países E a gente não Aqui os matutos mostram as vilas e os sítios Aqui Puta, esse carro ali embaixo que tem aí Pode ser, filho? Pode, Delegado Pode, Delegado Aqui é uma barraquinha de pastel, né? Eu acho Um pedaço, depois é só um pouquinho de pé Alevanta esses dois daí, colega Esses dois Delegado vai se garantir Na direção, né? Delegado É por aí o pessoal botou esse próximo não É? É Ui O cara que mora aqui, Pintinhão Pintinhão E o gato já desceu da torre da igreja O Delegado diz que plantou o gato Não, Delegado, a vila eu gostei da vila Pela segunda vez que eu estou conhecendo Olha, também eu passei sala de carro, não foi? Olha, agora nós estamos de fé, né? Vamos mostrar aqui o pessoal E quem tiver alguma vila, algum sítio pra mostrar água branca Se é pedir a nós do canal que nós iremos Vamos lá Se nós iremos também, quer fechar as condições não dá, né Delegado? Não pode, não pode Aí é um barzinho do rapaz aí Olha Pô, Delegado, vamos entrar aqui no barzinho aqui, né? Vamos Vamos tomar aqui outra Tu vai tomar água e eu vou tomar água também Vamos lá Vamos A bodega tá fechada Fechada não, tá aberta Mas daqui a pouquinho o dono chega Tá já chegando por aí Pois é, Delegado A gente hoje, nas nossas aventuras, viemos conhecer a vila Barra de Chata O povo tudo é colhedor, o povo tudo legal É, Delegado, agora que confusão ali, ó Não tem aparelho Ah, os dois lados Peguei aqui, ali, ó É, os dois lados são arengadores Tá vendo, Delegado, ali? Arenda demais, certo? Pegaram, saí no bico agora Então, e aí o rapaz está chegando aí Bota aí, porra, vieram, mas não tem ninguém Passei meia hora aqui esperando que o dono do bar aparecer pra gente tomar aqui um refrigerante Mas ele não apareceu não, aí nós vamos, nós vamos embora Abraço aí o nosso amigo que sempre está interagindo aí com o nosso canal aí Um abraço para o meu vizinho Marcelo, Sonha Hoje eu vou para a sua terra, o Sonha É, Delegado A terra de Marcelo é onde? Marcelo é lá em Água Branca É Água Branca, é? Olha aí, tá vendo? Em Água Branca É, Delegado Na próxima nós vamos lá para fumar a casa dele, a casa do seu mané A casa do seu mané, o seu mané da Cacilha Eita, rapaz, já foi isso? Nós vamos sim Vamos lá Bora, nosso amigo Bosco lá em São Paulo Cuida Cadê você, Bosco? Chega, chega aqui, ninguém me disse que você chega Rapaz, Bosco está dando uma amassada para vir aparecer aqui na região Ele vem agora Está no verão, entendeu? Ah, pois é, Delegado Vamos simbora? Vamos Valeu, pessoal, valeu Esse foi mais um vídeo aqui no canal do Esmatuto dos Brejos E fica todos com o Papai do Céu Amém Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto